Momento, conhecendo a metrópole. Então pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro tour aqui pela metrópole. E hoje eu quero mostrar pra vocês duas coisas muito interessantes. Essa aqui é a nossa casa de pesca. É uma casa que a gente fez, que a intenção era a gente ficar aqui ó. Pá pá, aqui tem umas varas, sabe você pega na varia, chega aqui, show, sabe aqui no banquinho ó, e vai pescar moleque. Tá nervoso, vai pescar. E aí é desse jeito que era pra funcionar. Acaba que a gente quase que nunca usou isso. A gente tem a máquina de pesca automática, muito louca. E aqui é um armazém, vocês podem ver o tanto que a gente usou né. Vocês veem o tanto que tá cheio. Tem carvão no armazém de peixe, pra vocês terem noção. E a outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é tão inútil quanto, na verdade é mais inútil ainda, é questão de pura estética. Fica na entrada da fazenda. E em vídeos posteriores, o tour vai ser por toda a fazenda. Mas como isso aqui eu acho que é meio fora da fazenda, então eu vou fazer aqui agora. Que é a nossa estufa. Essa estufa aqui ela é muito bonitinha né. Ela é puramente decorativa. Ela tem um caminhozinho que passa acima do rio, muito louco. E ela é toda bonitinha aqui e tal. E aqui dentro a gente colocou algumas flores no primeiro andar, em vários canteirinhos. E aqui em cima a gente colocou outros tipos de mato, cogumelo, nether wart, cactus e mais flores. E várias coisas que ficaram bem interessantes no nosso mapa. Futuramente eu pretendo fazer uma farm de flor, que farm tudo quanto é flor, nesse lugar aqui. Mas, esse foi o nosso tour pela metrópole de hoje. Nosso conhecendo a metrópole. Então, bora. Aú, até a que se abriu mais um vídeo de 13 colônias. E dessa vez eu tô aqui no Minecraft, fiz ao contrário né. Eu deveria falar aqui no mais um vídeo de Minecraft, tô aqui na 13 colônias. Mas, é a vida né. É a vida, é a vida, é a vida. Essa série nova aqui no nosso canal. Que eu fiz um vídeo há um tempo atrás e ó. Sumi. Deste joguinho lindo. Mas o que aconteceu é o seguinte. Eu tive vários problemas. Mentira. É, o que aconteceu na verdade foi que, né. Preguiça né cara. Preguiça. Ocioso mesmo. Cara de pau. Vagabundo. Desanimado com o game. Muitos jogos pra jogar. Em Playstation. Em Nintendos. Em muitas coisas lindas e gostosas. Mas é o seguinte. Agora meu negócio vai ficar louco. Sabe por quê? Porque vai. E é isso. Vamos começar aqui. Hoje. Nosso série. Definitivamente nós vamos começar. E vamos começar construindo coisas. Construindo coisas e mais coisas. E muitas coisas. E o que eu quero fazer hoje. Ainda não é numa colônia. Porque eu ainda não tenho ideia. Nenhuma. De qual colônia vai ser a primeira. E qual vai ser o estilo dela. Porque vocês. Não me deram opinião nos comentários. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Aí nos comentários. De quais colônias. Escolham um bioma. E um estilo de construção. Que combine com aquele bioma. Tipo uma. Cidade asteca na jungle. Sei lá. O que vocês quiserem. Nem sei se cidade asteca. É lá na jungle. Mas foda-se. Eu faço o que vocês mandarem. E é isso. E que eu consegui fazer né. Então. Ah. Pra quem não percebeu. Que eu acho que é impossível não perceber. Eu tô usando uns shaders. Os meus FPS. Com esses shaders. Ficam bem baixos. Tem um shader bem. Levezinho. Mas o meu PC não é um PC. Muito bom. Os FPS ficam baixos. Então que é a opinião de vocês. Vocês preferem assim. Ou sem shaders. E com FPS alto. Eu acho que assim fica bom. Porque não tá. Não tá me atrapalhando a jogar. Talvez pra construir. Eu tire. Não sei. Mas é isso. Então vamos ver. O que que vai ser. A gente vai fazer. Hoje. Hoje o que eu quero fazer. É um negócio bem simples. Por sinal. É. Eu quero fazer. Uma entrada nessa montanhazinha. Tá vendo que. Tem a montanha principal. E tem uma micro montanha aqui. Que essa. Essa montanha aqui não tem. Ela tem uma ponte ali. Que não dá. Que dá de nada. A lugar nenhum né. E tem esse lugar feio aqui. Eu quero dar uma gabaritada nessa montanha. Fazer uma entrada. Porque eu quero fazer. Um elevador. Que já a gente ó. Pra cima. E ali em cima. Eu quero fazer. Alguma construção bacana. Eu tava pensando em fazer ali. O hall. Das colônias. Eu quero fazer um lugar que a gente entre. E tem um mapa de todas as 13 colônias. Acho que vai ser muito legal. Então. E tipo. E tematizado. Com cada colônia. Vai ser algo bem interessante. Mas antes. Eu quero dar uma parada nesse mato aqui né. Porque o negócio cresceu aqui desenfreadamente. Então vou fazer aqui uma tesourinha. Tesourinha show. Vamos aqui. Quebrar essa. Essa desgraça. Agora eu vou pegar umas. Linhas de aranha. Ó. Vocês estão vendo aqui. Tá bem escuro aqui né. Porque eu tô usando shaders. Aí talvez quando a gente for pro nether. Aí eu tire né. Pra não. Atrapalhar no vídeo. Então vamos pegar aqui umas linhas de aranha. Pra colocar lá. É. Eu não tinha muita linha. Então vai ficar. Coloquei só uma. Eu só achei uma. Depois eu tenho que dar uma farmada nas linhas ali. Show. Mas. Vamos começar a fazer essa bagaça aqui. Já tô com uma pá. E. Bora. Tchau. 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 Se inscreva no canal Então pessoal, eu fiz aqui uma pontezinha bem estranha, mas ainda não precisa ficar estranha mesmo, colocar umas folhinhas aqui e tal, arrumei esse lado aqui, eu quero tirar esse pé da ponte, quero fazer uma ponte que só liga, ela não precisa ter essa estrutura, essa estrutura toda. Porque é muito pequena a ponte, então eu não precisava ver esses pilares todos, a própria sustentação dela em cada montanha já sustenta a ponte por si só. E é que eu pensei em fazer um caminhozinho de path, desses path blocks que você faz com a pá, né? Só que tem um problema, porque aqui tem esse laguinho, então eu não sei o que eu vou fazer aqui, não sei se eu tiro esse lagu, não sei se eu emendo o rio por aqui, aqui e faço, em vez disso aqui virar um lagu artificial, que isso aqui é, a intenção é. Tanto que tem essas bordinhas e tal, aqui uma piscina. Ou se eu simplesmente acabo o caminho aqui, faço um parcursinho de lillipad, igual tem ali pra passar pro outro lado. Então eu não sei ainda como é que eu vou fazer, ou se eu abro aqui no canto da montanha e vou assim, eu acho que vai ser mais legal fazer isso mesmo. Passar pelo canto da montanha. Eu vou até fazer isso agora. Eu gostei, hein? Gostei desse como ficou aqui. Aí o caminho vai vir, o path vai passar aqui pelo lado e já vai chegar nesse acesso aqui. Gostei, gostei bastante. Ainda fica esse mini telhadinho. Agora nós vamos fazer a nossa caverninha aqui em si. Ainda fica esse mini telhadinho. 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 aqui no nosso caminho. E agora nós temos uma bifurcação. Antes a gente podia ir pra nossa base. Agora nós podemos ir para um outro local. Um local secreto. Um buraco quente aqui. E aqui nós temos a nossa caverninha. Ó, ficou bacana, hein? Ficou bacana, hein? Ficou, eu gostei, hein? E a minha intenção, eu vou fazer em off aqui. Essa parede eu não decorei muito porque aqui vai ser o elevador. Eu acho que eu vou fazer com slime mesmo, com slime block. É, mas eu vou ver o que que vai ficar melhor aqui. O que que tá funcionando melhor. Então, é isso. Se vocês gostaram, clique em gostei. As suas favoritas, compartilhem. E a gente se vê no próximo vídeo. De 13 Colônias. Até mais. Falou.